Fala pessoal, beleza? Galerinha, se liga aí, nova mineradora com bônus de 150 TRX, ou seja, 58 reais gratuitamente para você com apenas um clique. Tá aqui, 150 TRX e aqui logo embaixo, pessoal, a gente coloca que 150 TRX é o que vale a 58 reais. Beleza, pessoal? Feito isso, trazendo mais um conteúdo sensacional e exclusivo, plataforma aqui, mineradora automática, pagando bônus de 150 TRX ao se registrar aqui gratuitamente. Então esse aqui é um bônus para os primeiros que acessar a mineradora através do link da descrição. Tá, pessoal? Acesso somente através do link da descrição, a gente vai compartilhar com você aí no primeiro comentário fixado e também o primeiro link da descrição. Tá, pessoal? Por que a gente colocou 58 reais com apenas um clique? Porque aqui, pessoal, TRX hoje, se a gente colocar 150 criptomoedas de TRX, é o que corresponde a 58 reais. Isso mesmo, tá aqui, TRX hoje, tá valendo 39 centavos de reais e essa quantidade de 150 rende 58 reais. Então o link vai estar na descrição para você aproveitar rapidamente e faturar essa grana aí bem fácil e grátis. Tá, pessoal? Feito isso, para utilizarmos aqui e creditar o bônus na hora, você precisa seguir o passo a passo desse vídeo. Tá, pessoal? Então a primeira dica a gente já liberou para você que o link grátis está disponível aí logo abaixo desse vídeo, tá? Vamos entrar aqui na Falset Pay e aqui a gente precisa pegar, pessoal, uma carteira de trono, né, TRX, para que a gente possa mandar o nosso saldo para cá, tá? Tudo que a gente ganhar lá vai ser redirecionado para cá e aqui a gente pode fazer a transferência para a nossa conta bancária. Feito isso, pessoal, vamos clicar aqui em depósito, ó, vamos copiar a nossa carteira de trono. Lembrando que eu estou usando a Falset Pay, mas você pode utilizar a Binance e outras Extenders aí da sua preferência, tá? Vamos voltar no site, ó, colar o endereço da carteira, tá, pessoal? E vamos dar aqui um start, tá? Logo em seguida eu quero mostrar para você os 150 TRX creditáveis aqui, ó, pessoal. Foi creditado direto na nossa conta com apenas um clique, ou seja, já ganhamos aproximadamente R$58,00 com apenas um clique, tá? Vamos traduzir aqui com o botão direito, pessoal. Deixa eu tentar traduzir aqui para que você possa perceber, ó. Aqui, ó, quantia, 150 TRX. A gente vai ter uma renda diária a mais, né, de 0.3 TRX aqui por dia. E aí, pessoal, rapidamente a gente vai poder efetuar o saque, né, porque aqui ele continua minerando e vai ser somado aqui com esses 150 TRX, tá? Então é uma plataforma aí que tem alguns registros de pagamentos efetuados com sucesso e a partir de agora eu quero te convidar a utilizar também através do link da descrição e quem sabe conseguir ganhar na hora 150 TRX, que corresponde aqui a R$58,00 com apenas um clique. Maravilhoso demais, tá, pessoal? Vamos voltar para o idioma padrão aqui da plataforma. Feito isso, vamos clicar aqui na opção aqui, ó, de white draw, porque é aqui que você faz o saque, né, pessoal? Então você vai clicar em white draw. Feito isso, você vai colocar aqui, ó, o seu montante de retirada, né, como, por exemplo, 150 TRX. Você vem cá e clica em white draw. Feito isso, será pago para você num prazo bem rápido aí, tá? Então é assim que funciona para você fazer o resgate e mandar o seu saldo aqui para a Falset Pay, tá, pessoal? Agora, o que a gente pode fazer é apenas aguardar a mineração automática, né, que funciona em nuvem, ou seja, você pode fechar o navegador que ela vai continuar trabalhando para você aqui no modo automático e você vai lucrando diariamente, tá, pessoal? Então se quer ganhar 150 TRX na hora com apenas um clique no seu mouse, acessa o link no primeiro comentário fixado e também o primeiro link da descrição, tá, pessoal? Mais uma mineradora automática grátis que a gente vem divulgando para você. Se você gostou, deixa o like, se inscreva e também ativa o sininho de notificação, tá? É importante demais para você se lembrar de novos conteúdos que vamos publicar aqui no canal para você. E aí E aí E aí Tchau.